Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo da série Finalização. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui embaixo também uma playlist com toda essa série de vídeos que tá acontecendo aqui no mês de janeiro. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço uma finalização rápida. Já faz um tempo que vocês vêm me pedindo um vídeo de finalização com pressa, finalização rápida. E até pouco tempo atrás eu não tinha um método pra ensinar pra vocês, um método pra mostrar de fato de uma finalização rápida. Eu descobri esse tipo de finalização por coincidência, assim, foi na sorte. Na verdade foi no caso de que eu tive que lavar com meu cabelo de última hora, né? Não tava planejando ter que lavar o cabelo e sair. E fiz uma finalização ali improvisada, totalmente improvisada, diferente do que eu faço normalmente, né? Eu fiz uma coisa bem mais rápida e deu certo. Ficou bom, ficou bonito. E aí por isso eu descobri esse método que é super prático e vai servir pra quando você não tá com paciência de finalizar, que você não quer fazer aquela fitagem detalhadinha. Ou quando você realmente tá com pressa, você tem que sair rápido e não vai ter tempo de finalizar o seu cabelo. E além do método da finalização, o que vai fazer bastante diferença no resultado também vai ser o produto que você vai escolher. Normalmente eu escolho um creme e um gel pra finalizar o meu cabelo. Porém, na finalização rápida, eu escolho um produto só, justamente, pra agilizar o processo. E a escolha do produto é essencial e muito importante. É legal que você escolha um produto que o seu cabelo goste muito. Aquele creme ou aquele finalizador que define o seu cabelo demais, que deixa o seu cabelo perfeito, sem muito esforço. E o produto que me ajudou nessa finalização foi esse aqui. É o definidor e modelador de cachos da linha Love Cachos da Capsilin. Ele é um creme mais gel. Já tem resenha desse produto aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Esse é um produto, ele é um creme mais um gel, né? Dois em um, um produto só. Então, com esse produto eu já consigo um resultado muito legal, uma definição boa e uma fixação também. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, gente, eu começo com o cabelo bem molhado, que vocês sabem que eu gosto de finalizar ele assim. E essa primeira etapa, na verdade, ela ainda não faz parte da finalização rápida. É porque essa parte de baixo do meu cabelo é bem definida, né? Ela é quase lisa, então eu preciso dar uma atenção melhor pra ela. Então aí eu faço só nessa parte de baixo uma fitagem bem rápida, tá? Que não muda nada, é aquela minha fitagem tradicional, mas bem rapidinha. Terminando isso, aí sim vai começar a nossa finalização rápida. Então você pode pular essa parte se você não tivesse problema como eu, da nuca lisa. Aí eu vou dividir o restante do cabelo em duas grandes partes e vou pegar o definidor e vou usar essa quantidade. Essa é a quantidade que eu vou usar pra cada uma das partes. É bastante produto porque a gente vai aplicar só uma vez. Aí eu vou, aplico toda essa quantidade, depois eu pego a mesma quantidade que eu mostrei e passo do outro lado. Passo bem de qualquer jeito, tá? Aí que começa o segredo. Eu jogo o cabelo todo pra frente e eu vou fazer a chamada fitagem inversa, que é com o cabelo todo pra baixo. Então eu vou passando os dedos, mas uma coisa bem rápida e despretensiosa. Aí nessa hora eu pego um pouco mais de produto. E basicamente é isso, gente. É uma fitagem meio que de qualquer jeito e com o cabelo todo pra frente, jogado pra baixo. Então eu vou passando a mão e depois eu amasso. Então simplesmente é isso. Amassa bastante porque aí você garante um pouco mais a definição, já que a fitagem foi feita bem de leve, né? Terminado esse processo, eu vou pegar a minha toalhinha de malha de algodão, que vende na minha loja, vou deixar o site aí embaixo. Vou apertando bastante de baixo pra cima pra tirar o excesso de água e de produto. E depois disso eu pego uma outra toalha e coloco o plop enquanto eu me maquio, né? Caso eu tenha esse tempo ainda de me arrumar, senão eu saio com o cabelo sem plop mesmo. Depois de seco, eu vou amassar e descolar da raiz como normalmente eu faço em qualquer tipo de finalização. Nessa finalização eu sinto uma necessidade maior de passar um olhinho. Eu vou usar o da Capsulin, dessa mesma linha Love Cachos. Passo um pouco na mão e vou passando no cabelo pra dar um pouco de brilho e principalmente abaixar o frizz. Então vocês viram aí, é assim que eu faço a minha finalização rápida quando eu estou com pressa. E eu não adiantei o vídeo, tá? Eu não acelerei o vídeo, que é pra vocês verem realmente qual o tempo que demora. O tempo que eu demoro pra fazer essa finalização é de 3 a 5 minutos, Então realmente é bem rapidinha. E quais são os benefícios que ela traz pra mim? Primeiro de tudo, meu cabelo fica mais volumoso. Então ela não é apenas uma finalização rápida ou pra quando você está com pressa, mas também é uma finalização pra quando você quer mais volume no seu cabelo. Então meu cabelo fica muito mais volumoso, porque ele também fica um pouco menos definido. Então quanto menos definição, mais volume. O cabelo fica muito, muito soltinho, bem leve, sabe? Então quando você quer leveza, você não quer se preocupar, faz essa finalização. Vou mostrar pra vocês de pertinho. As ondas estão bem marcadinhas, porque o produto ele dá esse efeito muito legal mesmo de definição. Só que é uma definição de uns cachos mais abertos, ó, como vocês podem ver. Ele fica bem mais aberto, por isso ele também fica mais volumoso. Porque aí ele não pesa, ele fica leve e por isso ele sobe. Então tem um pouco de definição, mas não é aquela super definição. E por isso também, por ele dar mais volume, ele também dá um pouquinho de frizz, né? Então essa finalização, você vai ficar com um pouco de frizz. Algumas mechas que têm mais dificuldade de definir vão ficar mais indefinidas. Então essa parte aqui de baixo, minha que é quase lisa, fica totalmente indefinida, né? Quando eu faço esse tipo de finalização. Porque eu não dou muita atenção. Apesar de eu mostrar pra vocês que no início eu faço uma fitagem rápida aqui na parte de baixo, que é a parte mais crítica do meu cabelo, mesmo assim não é a mesma coisa, porque eu tô usando um produto só, eu não dou uma super atenção. Então basicamente é isso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aqui, por favor, que ajuda muito a divulgação do canal. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E até a próxima. Beijo, tchau!